Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Antônio, criador do canal Maromba na Garagem. Hoje vamos dar início a mais um campeonato de flexão online. Mas antes, já quero pedir a vocês para deixar o like e se inscrever no canal. Certo? E vamos ao campeonato. 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 E aí pessoal, beleza? Vou fazer um minuto de flexão para participar do campeonato do Maromba na Garagem. Beleza? E aí? 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 E aí?